Então, para quem tem interesse e quer entender, nós estamos numa situação muito delicada no país, e Zlotto repetiu o que eu disse no primeiro dia de aula, né? Não estou aqui para doutrinar, falar de ideologias que das quais são as melhores ou piores, não é o Então, duas aulas anteriores, essa é a aula passada, a aula retrasada, eu falei sobre o liberalismo. Então, o momento que surgiu o iluminismo, que foi a aula final sobre Kant, período da Revolução Francesa, 1789, então foi o boom, a Revolução Francesa trouxe muitas ideias filosóficas, dentre elas o iluminismo, que é a luz da razão. Então, vamos buscar um acordo social, político, de governo, que não esteja mais atrelado a um poder religioso, no caso era a igreja católica, ou um poder monárquico, que era o poder da nobreza, dos reis, das rainhas, enfim, do principado. Então, ali buscou-se uma forma política, a partir da Revolução Francesa, o iluminismo, a partir de uma ideia de Estado laico. Estado laico significa o Estado, ou seja, o governo político separado da igreja, ou de qualquer forma religiosa. Então, a religião aqui tem que ser uma fé pessoal que você a realiza na instituição da qual você cultua a sua divindade, o seu Deus. Não cabe a igreja ou a religião, qualquer que seja, governar como Estado político uma determinada nação, uma determinada cidade ou Estado. Bom, então a Revolução Francesa, para recapitular para vocês, foi quando surgiu a ideia de direita e esquerda. E nesse momento histórico, é interessante relembrar, hoje a aula vai ser sobre conservadorismo. A aula passada foi sobre liberalismo, a aula de hoje é sobre conservadorismo. Então, em 1789, surgiu a Revolução Francesa e houve uma assembleia. Quem estava do lado direito era o pessoal que tinha ideias conservadoras, que eu vou tratar hoje com vocês a aula, e quem estava do lado esquerdo eram os liberais. Então, historicamente, quem estava na esquerda eram os liberais. Hoje, o liberalismo, dependendo do país, ele está na esquerda ou ele está no centro-direita. Então, dependendo da nação, do território nacional, nos Estados Unidos, por exemplo, quem é liberal é de esquerda, mas na Inglaterra, quem é liberal é centro-direita. E no Brasil ficou uma coisa confusa, porque juntou os dois, conservadorismo e liberalismo, enfim. E as coisas, no início, eram separadas. Quem é liberal é liberal, quem é conservador é conservador. Então, o liberal não pensa somente na liberdade econômica. O liberal também pensa na liberdade dos costumes. Então, a palavra liberal lembra a palavra de ser livre, de ser autônomo. Então, você é proprietário dos bens materiais, mas você também é proprietário do próprio corpo. Então, aquilo que você faz com o seu corpo não é de interesse do Estado. O Estado não pode controlar. De repente, se você quer ter relacionamento homossexual, com pessoas do mesmo sexo, não cabe ao Estado dizer se isso é errado. Se você quer ter poliamor, viver com várias pessoas relacionando, também não cabe ao Estado dizer que isso é pecado, que é errado. Então, volto a repetir. Aqui tem uma ideia, a partir da Revolução Francesa, de um Estado laico, que significa um Estado que não tem os valores pregados pela tradição religiosa, qualquer que seja, cristã, judaica, islâmica, tradições de matriz africana. Ou seja, não cabe a nenhuma religião determinar como as pessoas vão viver os seus hábitos, os seus costumes. Então, um liberal pensa, além da perspectiva do empreendedorismo, do mérito econômico, um liberal, lá na tradição histórica do século XVIII, XIX e em diante, ele também pensa na liberdade dos seus valores éticos. Ou seja, ele vai agir dentro das suas escolhas de como vai ser o seu relacionamento afetivo, como ele vai se vestir, enfim, como ele vai se relacionar amorosamente. Enfim, são várias pautas das quais ele vai decidir da melhor forma, sempre respeitando o próximo, o outro, dentro de uma convivência social, que não faça prejudicar com quem ele convive, divide o espaço social. liberal, mas aquilo que ele faz consigo mesmo não pode ser limitado por instâncias do Estado. Então, o liberal, ele pensa, sim, a liberdade dos costumes. Então, no Brasil, isso com as eleições, no Brasil e nos Estados Unidos, ficou, há um grupo que ficou, vamos colocar aqui, deturpou esses conceitos. Então, a filosofia é um pensamento de conceitos. Então, aqui, a minha tarefa é retomar o aspecto histórico. Então, quem, de repente, ficou algo despercebido, não ficou claro, assista a aula lá sobre o liberalismo, que está disponível, eu editei o vídeo, né? Todas as aulas que eu estou aqui gravando com vocês, eu as edito, coloco imagens para facilitar e, de repente, num outro momento, você queira assistir novamente ou passar para outras pessoas que, de repente, você achou interessante e pode me dar o feedback de qualquer observação. De repente, você anda lendo sobre esse material e, de repente, você tem alguma outra informação e pode colocar em debate aqui. Olha, professor, vi um canal de YouTube, o tal, sei lá, professor, tal comunicador, tal YouTuber e disse que tal conceito significa tal interpretação. Não há nenhum problema, a gente entra em diálogo aqui. Bom, dito isso, então, a aula hoje nós vamos focar no aspecto restrito do conservadorismo. Então, é interessante relembrar que a palavra política, ela tem uma conotação grega, da Grécia Antiga, né? Então, nós estamos falando aqui de um período da Idade Moderna, ou seja, 1789 em diante, é o período da Modernidade. Antes da Modernidade, havia um momento histórico chamado Idade Média. Então, os iluministas, à luz da razão, estavam criticando o modelo medieval. O modelo medieval é o modelo feudal. Feudal significa o modelo do feudo, de que havia um senhor que dominava todo um território político e com a justificativa de que ele tinha uma missão divina para aquele poder territorial. Então, paralelo a essa crítica à Idade Média, que tinha essa ideia de que um rei tinha o seu poder na terra devido à permissão de Deus, era um ungido, era uma espécie de um messias, né? Então, os iluministas criticam toda essa teologia política medieval. Então, os iluministas que estavam buscando a luz da razão entendem que o período da Idade Média, que é anterior à Modernidade, é o período da Idade das Trevas. Isso tem que ficar bem claro. Antes da Idade Média, havia um período histórico chamado Antiguidade. Então, a Idade Antiga, que aí é o foco, é os gregos, é os pensadores como Platão, Aristóteles, Sócrates, enfim. E a partir da Grécia Antiga, a palavra política, né? Ela vem do termo polis, né? Então, a palavra polis significa cidade. Então, é interessante retomar que, ao falar de política, nós estamos falando de como governar um grupo de pessoas que convivem no mesmo território chamado cidade. E não é à toa que quem mora nesse aspecto da política, que é o debate sobre a administração pública de determinado território urbano, que é a cidade, nós temos como entendimento a ideia de cidadão. Ou seja, o cidadão é aquele que tem uma atividade na cidade. Então, a palavra cidadão, cidadania, está bem relacionada ao termo cidade. Óbvio que hoje não fica restrito somente à cidade. Então, uma pessoa que mora no campo, no interior, num ambiente rural, ele também tem política. Então, hoje, a política, ele abarcou o espaço além da cidade. Mas é interessante entender a origem da palavra, ou seja, a etimologia. Tudo se começou no debate em Atenas, que é a capital da Grécia. Então, compreendeu-se ali que era preciso fazer assembleias, reunir pessoas para poder chegar em decisões conjuntas sobre a melhor administração daquele ambiente. Então, da mesma forma que mora em apartamento, tem lá reunião de condomínio. Eu estive morando um tempo, por exemplo, dentro da UNB, a Universidade Brasília, que vocês com certeza conhecem, ou já foram no campus, ou ambicionam a estudar lá um dia. Morei lá quatro anos, junto com colegas, demais que faziam parte da mesma república, e eram pessoas que sempre estavam em rotatividade. Às vezes, entrava um colega, ficava um ano, e entrava outra pessoa. E, semanalmente ou mensalmente, não havia uma regra, não era imposto por ninguém. Mas nós, para chegarmos a uma organização, lavar a louça, limpar o ambiente, lavar o banheiro, enfim, eram todos homens. Mas nós tínhamos que deixar o ambiente organizado, limpo. Então, isso é uma decisão política. Como que vamos administrar uma simples casa? Também tínhamos uma reunião de condomínio, falar com o síndico. Olha, tem um determinado vizinho que faz muito barulho, determinado horário. Isso atrapalha os nossos estudos. Olha, a gente quer fazer uma confraternização. Vamos precisar arrecadar X dinheiro para comprar determinados alimentos, bebida e comemorar uma determinada festa. Então, esse grupo de pessoas reunidas para chegar a determinadas decisões, tudo isso é usufruto da política. Então, a política lida com valores, de modo que ela é necessária para a resolução de conflitos e acordos de consenso. Então, isso é política. Quando eu perguntar o que é política, ela é necessária porque nós, seres humanos, somos seres gregários, vivemos em sociedade, em grupos com pessoas semelhantes a nós, que das quais cada um quer uma coisa distinta, cada um tende a ser, muitas vezes, egoísta, mas para chegar a um acordo, uma convivência saudável, no mínimo respeitosa, nós precisamos estabelecer, então, um acordo de decisões, ou seja, diminuir os conflitos possíveis. Se, de repente, houve um desrespeito com o outro, em vez de ter uma vingança, nós vamos chegar ali a uma punição racional, um castigo, enfim. Então, a ideia de um Estado, ela também é a ideia de estabelecer leis. Então, aí nasce toda a ideia, quem for fazer direito, por exemplo, vai estudar todo o código, toda a constituição, o aspecto jurídico, ela é necessária para que possa colocar freios nas condutas das pessoas. se um determinado indivíduo tem um interesse que faz com que atrapalhe toda a harmonia da sociedade, ele vai ter que ser punido. E a partir daí, nascem as prisões, nascem, enfim, as formas de poder penalizá-lo para aquele ato que da qual fez prejudicar o equilíbrio social. Bom, na medida que for havendo perguntas, podem me perguntar, pessoal, fiquem à vontade. Então, esse é o ponto elementar da filosofia política. Ela tem como origem a Grécia Antiga, vem nessa perspectiva de um acordo social para melhor convivência entre as pessoas, e é importante salientar que a política tem cinco aspectos fundamentais. Óbvio que ela tem outros elementos, mas eu vou destacar esses cinco aqui para que vocês tenham em mente. Quais esses cinco elementos primordiais da política? Bom, ela vai trabalhar com valores éticos. O que é o valor ético? É a forma de conduta de cada um de nós, a maneira de agir, o modo de vida. Isso significa o quê? Aquilo que é o bem e o mal, o certo e o errado. Os valores aqui, desrespeitam a moral de como vamos agir perante ao nosso comportamento no relacionamento com os outros. Um segundo elemento da política, um segundo aspecto é a justiça, ou seja, como fundamentar o direito de nossas ações das quais realizamos na sociedade. Um terceiro elemento é o trabalho, ou seja, vocês estão aí terminando o ensino médio, tão paralelo a isso fazendo um curso técnico, de repente vocês vão fazer faculdade, um concurso público. Então, nós somos educados, ou adestrados, pode ser também, a entrar no mercado de trabalho, ou seja, ter que cumprir uma função social, e a partir dessa realização, chamado emprego, profissão, nós vamos realizar a aquisição dos nossos bens materiais, através daquilo que nós realizamos como bens de serviço. É a partir dali que vamos tirar o nosso sustento. Então, o trabalho é a produção de bens, seja de bens materiais ou bens culturais. E, por fim, a política vai trabalhar o aspecto da liberdade. O que pode ou não, qual é o papel de cada pessoa que convive no aparelho social, na sociedade, ou seja, o papel de cada um de nós como cidadãos. Bom, no aspecto do conservadorismo, que é o foco dessa aula aqui, é importante salientar um autor, que é fundamental, vou falar de dois autores. O primeiro aqui é o Edmund Burke, ele vai escrever um livro, ele vivenciou a Revolução Francesa, um ano depois da Revolução Francesa, ele vai escrever um texto que coloca em análise tudo aquilo que foi ocorrido na França, em Paris, que é Reflexões sobre a Revolução na França. Um texto de 1790, ou seja, um ano depois da Revolução Francesa. Esse texto é o que vai colaborar a refletir o que é o conservadorismo. É importante salientar que, além de filósofo, o Edmund Burke, ele era também um político, ele vivenciava o papel político. Ele foi deputado, ele era um parlamentar. Então, ele sabia também os bastidores, os aspectos que aconteciam ali na prática, na vivência política. Bom, no entendimento do Edmund Burke, ele vai entender o seguinte, ele compreende a necessidade do utilitarismo. O que é o utilitarismo? Aquilo que é útil para a sociedade, de modo geral. Então, o governo, o Estado, a política, ela não foi criada em função dos direitos naturais. O governo é uma invenção do intelecto, da sabedoria humana, para entender as próprias necessidades, para atender as próprias necessidades. Então, se nós fôssemos viver totalmente de forma natural, o que é viver de forma natural? Olhe para os demais seres vivos, os animais, de modo geral. Eles não produzem política, eles não produzem, é uma forma de organização que nós podemos chamar de Estado, de governo. Por mais que as abelhas, as formigas, enfim, podem ter lá seus grupos, sua forma de organização instintiva, para aquela determinada finalidade que atende a sua biologia animal, mas, eles não vivem de uma maneira inventiva, ou seja, eles não podem criar uma outra maneira que é da qual eles estão acostumados a realizar. Então, o ser humano, ele pode viver de maneiras diferentes, porque nós temos culturas muito distintas. Então, um grupo indígena vive de determinado modo, uma tribo africana, uma aborígena, Austrália, um europeu, ou seja, isso mostra que as sociedades humanas, as civilizações, das quais, ao longo da história da humanidade, tem diferentes formas de atuar no mundo. Isso significa que a cultura, essa é a palavra, nós somos seres de cultura, nós somos seres de produção criativa, de invenção de valores políticos. Então, a política é uma invenção da qual nós realizamos para melhor vivermos em conjunto com as pessoas. Ela é uma criação. E se algo está errado na política, significa que nós precisamos melhorar aquela ideologia e melhorar aquela política. ou seja, nós temos que não necessariamente se adequar à política. A política tem que se adequar às necessidades humanas. Então, vou repetir aquilo que o Edmundo Burke colocou. O utilitarismo, aquilo que é útil, o governo não foi criado em função dos direitos naturais. O governo é uma invenção humana, da sabedoria humana, para atender, ou seja, para corresponder às necessidades. Às necessidades de sobrevivência, às necessidades de segurança, das quais nós possamos ter a qualidade de vida correspondida, a nossa liberdade, os valores éticos, tudo aquilo que eu coloquei dos elementos anteriores. os valores, como a gente compreende o bem ou o mal, a moral, a justiça, o trabalho e a liberdade. Então, é esse o entendimento que a política, o Estado, tem que atender. É essas necessidades. Atender por quê? Para a melhoria da nossa qualidade de vida. Bom, aí, obviamente, vai ter diferentes ideologias. não é o foco da nossa aula de hoje, mas quando formos falar de Marx, o Salismo, algo do tipo, vai ter outra compreensão. Já vimos na aula sobre o liberalismo, ter um entendimento específico e o conservadorismo, que é a aula de hoje, vai ter uma interpretação própria. Então, esse é o balaio do gato. Não há um consenso com quem estuda política. Há divergências daquilo que seria o melhor atendimento às necessidades humanas. Então, é interessante salientar que isso não vai ser mudado. Enquanto houver ser humano, enquanto houver humanidade, sociedade, haverá distinções de concepções políticas. E a gente tem que ter muito cuidado quando alguém, seja de qual ala ideológica, quer colocar uma única perspectiva como a melhor para todos e de uma maneira impositiva. Isso vai se chamar de totalitarismo, de um Estado autoritário ou ditadura. Então, a democracia, ela permite as divergências ideológicas, desde que não chegue o absurdo do totalitarismo, do autoritarismo de um governo que impede a diferença entre as concepções de ideias. Ok? Então, esse é o ponto fundamental. Quais os atendimentos necessários para a condição humana? Bom, e aí, o Edmundo Bork vai dizer o seguinte, o Edmundo Bork vai compreender que é preciso saber quais são as necessidades. Vamos olhar para os fatos práticos. Ele está defendendo uma ideia, digamos, conservadorismo. O que é o conservadorismo para o entendimento do Edmundo Bork? É interessante salientar que ele vai colocar, eu vou colocando para vocês na tela no chat, se vocês puderem acompanhando, ele vai ser o seguinte, o conservadorismo não é a negação da mudança. Porque a palavra conservar nos remete àquilo da qual vai manter, é a manutenção de algo. Então, vamos conservar algo, vamos conservar bem um determinado objeto. Para que aquilo seja conservado, nós temos que guardar, nós temos que ter uma manutenção, evitar a modificação daquilo, porque a gente quer conservar o máximo para longo prazo. Mas o conservadorismo, o entendimento de Edmundo Bork, além de conservar, mas conservar o quê? O que o conservadorismo quer conservar? Então, isso é importante salientar. Quando alguém conversa com você numa rede social, eu sou conservador. Ok, você é conservador. Mas você quer conservar o quê? Quais ideias? Quais valores? Quais concepções de sociedade humana você quer conservar? Então, esse é o ponto fundamental da nossa aula. O Edmundo Bork vai colocar o seguinte, por mais que o conservadorismo quer assegurar algo que muitas vezes tenha poucas modificações, isso não significa que não possa ocorrer mudanças. Então, uma sociedade que não pode mudar é incapaz de conservar. Então, o conservadorismo, segundo o Edmundo Bork, que é um teórico fundamental para essa tradição do pensamento filosófico, do conservadorismo, entende sim que a mudança, aquilo que pode ocasionar uma transformação, pode também beneficiar aquilo que se pretende conservar. Mas vamos entender aqui, conservar o quê? O que os conservadores, de fato, querem conservar? Bom, eles querem conservar a ideia de tradição, a ideia de costumes. Então, o conservadorismo, ele valoriza a sabedoria dos antigos. não é conservar somente porque é uma tradição, é simplesmente repetir aquilo que foi ensinado de tempos em tempos, pelos ancestrais, pelos antepassados. É conservar a sabedoria dos costumes. Então, vamos assalentar essa palavra. Não é simplesmente conservar os costumes, mas a sabedoria dos costumes. Aquilo que, de fato, vai trazer uma prudência para as ações presentes. Então, o entendimento do Edmund Burke, a ideia do conservadorismo é a prudência, é a sabedoria prática. Então, eles estão focados de modo que vamos cuidar dos costumes sábios que têm uma sabedoria, aquilo que os antigos nos ensinaram como sabedoria humana, que isso é o que vai nos trazer uma prudência, uma realização inteligente na prática, uma decisão política. Então, os conservadores, eles têm uma ideia de ser reformadores, que é diferente de revolucionários. Então, isso é importante salientar. Então, quando surgiu a Revolução Francesa, quem estava à direita, os conservadores, eles tinham uma ideia de reformar a política. E reformar significa mudar, transformar de maneira sutil. Isso por quê? mudar os detalhes que das quais não está beneficiando a sociedade e manter, conservar a prudência ensinada pelos sábios antigos. Isso é o conservadorismo. Já os liberais e, posteriormente, os socialistas, as ideias mais marxistas, enfim, eles têm um ideal revolucionário. e esse ideal revolucionário é radical, é mudar pela raiz, não é simplesmente a parar a podar a árvore. Então, vamos entender a metáfora aqui. Então, imagine que a política, o Estado, é uma espécie de uma árvore. O conservador, ele vai olhar assim, bom, não vamos cortar a árvore e plantar a outra, vamos podar a árvore, vamos melhorar a poda para que ela possa dar frutos, porque os frutos dessa árvore é algo muito benéfico para nós. Deixa ela continuar existindo. Vamos simplesmente cortar alguns galhos, colocar algum adubo, melhorar aquela planta, aquela árvore, está ficando claro? O conservador, então, ele vai manter aquilo que existe e mudar aquilo que está sendo desgastado para que seja melhor atendido o nosso interesse do presente. Um revolucionário e os liberais entram aqui nesse aspecto e os socialistas e outros, eles não. Se for necessário, vamos cortar a árvore e cortar pela raiz. Não significa que vai deixar um deserto, vamos desmatar. Eu estou usando metáforas, viu, meus caros? Vamos cortar a árvore pela raiz e plantar outras, outras que das quais julgamos ser as melhores para o atendimento das nossas necessidades. Óbvio que as árvores pensadas pelos liberais são diferentes das árvores pensadas pelos socialistas. São diferentes. Mas tanto os liberais e socialistas são revolucionários desde a sua origem. Então, isso é importante ser compreendido nessa metáfora que eu acabei de dizer para vocês. Então, a política, o Estado, entender a política ou o governo, vamos entender o seguinte, meus caros. Nós estamos falando de um período chamado Idade Moderna, que é diferente da Idade Média, muito distinta. Se vocês leram a Sagrada Escritura, se vocês, com certeza, devem ter algum vínculo, tiveram algum vínculo com, seja a Igreja Evangélica, com a Igreja Católica, vocês vão recordar que lá no Novo Testamento, em umas cartas de Paulo. O São Paulo, Paulo de Tarso, que levou o cristianismo até a Grécia, enfim, para a Europa, ele vai dizer o seguinte, que a Igreja é a cabeça. Então, a Igreja é a matriz de orientação para um povo, para um grupo de pessoas. A Igreja é o pastor do rebanho de ovelhas. Essa é uma concepção medieval. Na Idade Média, tem uma concepção cristã, e essa concepção cristã é os valores da sociedade, os valores de uma civilização, têm que ser pautados pela revelação de Deus, e nesse caso aqui da tradição cristã. Principalmente do Novo Testamento, a Igreja Católica tinha mais força nesse período, que é a figura do Papa, e assim por diante. Já na Idade Moderna, isso transfigura. Quem é a cabeça da sociedade? Quem é a matriz de orientação de um povo, de um grupo social, da civilização? Não é mais a Igreja, é o Estado, é o governo político. Na figura, seja de um rei, ou na figura, que aí, a partir do iluminismo e em diante, o liberalismo, quer pensar na democracia. ou seja, em vez de ser um rei, um monarca, ou seja, alguém que recebe o poder a partir de uma herança de passado, familiarmente, ou seja, o príncipe, ao seu pai morrer, ele vai se tornar o rei. Ou seja, não é uma forma democrática. Então, a partir do iluminismo, pensa a política a partir de uma democracia, a decisão do povo. Então, nesse momento histórico da Idade Moderna, a igreja ou religião deixa de ser a cabeça da sociedade. E a cabeça é o que é o cérebro, é a inteligência de como faz o nosso corpo funcionar. Então, se o meu braço mexe, minha perna, tudo isso é devido à capacidade cerebral de fazer e funcionar esses movimentos. Ok? Então, a Idade Média compreendia que o cérebro, ou seja, a consciência da sociedade, é a igreja. é os evangelhos, é a revelação dita que Deus colocou ali na figura de Jesus, dos santos e assim por diante. Mas na Idade Moderna muda. A igreja, deixa de ser a cabeça, o cérebro, a consciência social e ela se torna um outro membro. Então, a instituição fundamental aqui na Idade Moderna é o Estado, é o governo. Então, a Idade Moderna tem uma mudança radical e principalmente na Revolução Francesa. Então, a partir daí começa todo o debate e tem uma influência até hoje em nós. Nós estamos vivendo uma espécie de um inferno social desde que começou essa briga, seja nos Estados Unidos, aqui no Brasil, de, enfim, petistas, bolsonaristas, vocês veem pela internet, né? Então, isso percebe o quanto isso nos afeta, até como vai se administrar o uso de contratos de vacina ou não a respeito da pandemia que nos aconteceu, se nega a ciência, se não nega a ciência e assim por diante. Então, nós percebemos que a política, a partir da Revolução Francesa, ela se tornou meio que carne de todos nós. Mesmo que alguém diga, cara, não curto muito esse debate político e é compreensível que é muito desgastante, né? É ficar acompanhando o que anda acontecendo no momento atual, Estou falando do século XXI, no dia de hoje, né? Julio de 2021, mas é importante salientar que nós temos um impacto social que vem da Revolução Francesa e esse impacto significa o quê? Que a política, ele está emaranhado nas nossas vidas. Então, esse é um dado importante a ser colocado. A partir da Revolução Francesa, começou a colocar o Estado, o governo como essa cabeça da sociedade. E óbvio que diferentes ideologias, conservadorismo, liberalismo, socialismo, vai ter concepções distintas do que é essa cabeça. Não são cabeças iguais, mas o nosso foco é entender aqui a ideia de moderna, e o impacto que isso tem nas nossas vidas. Enfim, dando continuidade. então, os conservadores, o Edmund Burke compreende que os mortos, vamos dizer assim, os antepassados, os ancestrais, nos deixaram um grande legado. Os mortos governam os vivos. Recorrer ao legado deixados pelos nossos antepassados. Essa é a frase dita pelo Edmund Burke. Então, os conservadores querem manter a sabedoria deixada pelos sábios que viveram vidas antes de nós, os nossos antepassados, os ancestrais. Então, não é simplesmente manter os costumes, é manter aqueles costumes que têm um componente de sabedoria e lembrando o componente de prudência. Por quê? Eles compreendem, os conservadores, que é preciso ter muito cuidado com qualquer transformação. Por que que eles não eram revolucionários? Eles tinham um certo receio. e Tom Burke prefere evitar o risco e agir com prudência. Ou seja, a prudência aprendida, estudada com os antepassados. Vamos ter um cuidado? Em vez de ser um revolucionário como os liberais socialistas, vamos decidir as mudanças com uma certa reforma cuidadosa. Porque os riscos são muito grandes de dar errado. Por isso, esse respeito à sabedoria deixada nos costumes pelos sábios que viveram antes de nós. esse é um ponto alimentar dos conservadores. Então, eu vou deixar bem claro aqui, para que a gente entenda muito bem, que o conservadorismo não tem nada a ver com a ideia de reacionário. O que hoje vemos no Brasil e, de repente, nos Estados Unidos é um pensamento reacionário. O que é o reacionário? É aquilo da qual tem uma nostalgia pelo paraíso da vida passada. e não admite nenhuma mudança. Nós vimos que o conservador, os conservadores, o Edmundo Burke, estou salientando bem claro qual é o autor fundamental para a nossa aula, não é Olavo de Carvalho, a referência aqui, tem que deixar isso claro. Então, o Edmundo Burke é esse pensador que dá qual é o fundamento, isso, se você for na Europa, em qualquer país, Estados Unidos, e vou entrar numa sala de aula de filosofia, numa universidade, o Edmundo Burke é estudado. Então, o conservadorismo permite uma certa mudança, mas uma mudança da qual nunca vai descartar a prudência, a sabedoria deixada pelos nossos antepassados. Já os reacionários é outra coisa. E é isso que está acontecendo no Brasil, nos Estados Unidos, de uma maneira meio assustadora. Os reacionários têm aquele grupo de pessoas, vou colocar para que vocês entendam bem o que eu quero dizer, os reacionários, eles têm uma concepção muito próxima do preconceito, da discriminação. Então, os reacionários, muitas vezes, têm aquele fundamento de valorização do patriarcado, uma valorização de uma forma escravagista, eles justificam a escravidão. Obviamente, não dá para dizer assim, nu e cru, mas se observarmos bem, as posturas de alguns ditos conservadores, que na verdade não são, são reacionários, entenda que existem sim pessoas que devam ser submissas ao outro, submissas ao ponto de perder a própria dignidade humana. Então, os reacionários são aqueles que têm uma visão social muito próxima de uma discriminação com o outro. Ficou claro? Os reacionários não são conservadores. Então, vocês vão ver muito pessoas se dizendo conservador e vocês perguntam, filosoficamente, vocês estão conservando o quê? Quais valores? Quais são suas leituras? Você já leu Edmund Burke? Como surgiu a ideia de direita e esquerda? Pergunta a essas pessoas. Ou aquele que se diz socialista também é a mesma coisa. Mas como a aula sobre conservadorismo é o foco, é importante a gente ter esse debate. Então, os reacionários são aqueles que das quais compreendem de que há pessoas que das quais são inferiores às outras. Seja negros, mulheres, homossexuais. Então, isso não tem nada a ver com conservadorismo. Então, Edmund Burke não tem essa valorização, por exemplo, da igreja. Eles estão pensando aqui em um Estado laico. Não é a sabedoria deixada pela igreja, é a sabedoria deixada pelos antigos. Então, esse é o ponto fundamental. Eu sou conservador porque eu sou um cara cristão. Isso não responde, até porque existe socialista cristão também. Então, olha que complexo. Então, esse é o ponto fundamental que eu queria dizer do Edmund Burke. Um outro autor importante da tradição e eu vou finalizando a aula é o David Hume, que é um pensador inglês e ele também do mesmo período, um pouco antes. Ele também faz parte da tradição do conservadorismo. conservadorismo e ele vai vir com a palavra ceticismo. O que é o ceticismo para o David Hume? O David Hume entende que o ceticismo é a dúvida. Então, da mesma forma que o Edmund Burke fala que é preciso ter muito cuidado com as transformações sociais, ou seja, ele prefere reforma do que revolução, porque há um risco muito grande de não dar certo qualquer mudança imediata. Então, as mudanças para os conservadores têm que ser a longo prazo e não de uma maneira imediata como pensam os liberais e socialistas. Então, os conservadores querem ter um cuidado de modo que não se passe por riscos que façam por prejudicar todo um grupo social, a humanidade e assim por diante. Então, a palavra adequada a isso é o ceticismo. Então, David Hume entende que a dúvida é um fundamento importante para o pensamento conservador, a dúvida e não a fé. Muitas vezes os conservadores falam da fé, né? Ah, eu tenho fé é a dúvida. A dúvida em quê? A dúvida de que toda aquela mudança idealizada, utópica, vai ser realmente concretizada. Então, existe uma dúvida à utopia, porque pode não dar certo, pode acontecer uma distopia, ou seja, pode acontecer exatamente o contrário do sonho benéfico para todos nós. Então, existe uma dúvida, os conservadores são céticos por melhores que os ideais sejam. Eles ficam muito cuidados, porque eles entendem que pode acontecer algo que exatamente é o contrário daquilo que estava se esperando. O David Hume, para ir finalizando com vocês a aula, é interessante que ele vai colocar dois aspectos das relações humanas. Ele valorizava muito a ideia de moral, a sabedoria moral, e ele vai fazer duas distinções. Existe a benevolência. O que é a benevolência? A benevolência é quando eu me nego, a negação de mim mesmo, do meu eu, e a afirmação do próximo, a afirmação do outro. E existe outra palavra, o amor de si. Quem vai dizer isso é David Hume. O amor de si é ao contrário, já é a negação do outro, do próximo e a afirmação de mim. E ele entende que esses dois componentes não são saudáveis. Ele é preciso, então, encontrar um ponto intermediário. qual é o ponto intermediário para o David Hume? É a justiça. Então, a justiça é o elemento fundamental que vai equilibrar a valorização de mim mesmo e a valorização do outro. Eu não posso ser benevolente demais, chegar ao ponto de me negar e afirmar somente o próximo e também não posso somente focar em mim, ser autocentrado, que é uma ideia, digamos, próprio de eu ser uma afirmação dos meus valores pessoais, quase egoísticos, e negar o outro. Se a gente for trazer em outras palavras, ideologicamente, o David Hume não disse isso, então, deixa que dar claro, mas a gente for transfigurar essas palavras. Dizem, os socialistas estão preocupados mais com o coletivo, social, então, ele tende a negligenciar a sua própria individualidade em nome do bem comum. Então, provavelmente, ele estaria numa ideia de benevolência. Já o amor de si, teriam uma ideia própria dos liberais, o empreendimento de si, da autonomia, do livre mercado, de você ser autônomo, e você acaba entrando na competição com o outro, o outro que se vire, ele que também corre atrás dos seus objetivos. O David Hume, volto a repetir, ele não disse essas duas palavras, socialismo e liberalismo. Então, não estavam bem claros esses conceitos no seu momento de vida. Estou transpondo aqui para a gente entender. E no entendimento do David Hume, a gente não pode ser benevolente demais e nem ter amor exagerado por si próprio. Nós temos que achar um equilíbrio e isso vai chamar de justiça. Ou seja, eu tenho que ter, sim, o amor de mim mesmo, mas sem abrir mão de ser benevolente com o outro. Então, é esse equilíbrio que o David Hume encontra, é conservar. Ele é um pensador do conservadorismo. Eu conservo meus interesses sem desrespeitar os interesses do outro. Eu também não fico só conservando o outro e negligenciando a conservação da minha segurança. Eu tenho que conservar a mim e o próximo. Essa é a ideia fundamental, interessante, do David Hume, esse filósofo inglês. Um outro ponto interessante que o David Hume também vai colocar é que ele compreende que abundância e pobreza não é justo numa sociedade. Então, para David Hume não há justiça onde há escassez e abundância. Então, uma sociedade que há muita pobreza existe uma injustiça. E se poucos tem muito, tem algo de errado ali. Está vendo aí uma abundância para poucos e uma escassez para muitos. Então, David Hume compreende que isso não vai conservar a justiça social. Os conservadores estão preocupados com a justiça do equilíbrio social. Então, é interessante salientar esses aspectos pelo menos teóricos desses filósofos que ali elaboraram essas ideias do conservadorismo. Bom, esse é um marco histórico que eu estou falando para vocês. Lembrando que um marco que teve nesse momento histórico foi tudo oriundo da Revolução Francesa. É a bomba que explodiu em 1789. Foi um grande impacto. Eu não sei se vocês têm memória, têm lembrança. Eu estava saindo da faculdade, mas em 2013 houve as manifestações no Brasil todo. Aquilo criou um impacto. Vocês devem entrar no YouTube e vocês vão ver imagens. 2013. A Revolução Francesa em 1789 tem um impacto muito maior. Seja no seu sentido violento e no seu sentido de transformação de leis, enfim, de benefício de proporcionar uma transformação de Estado. Então, se aquilo que em 2013 criou um impacto no Brasil, a Revolução Francesa em 1689 teve um impacto mundial. mundial. Então, fui muito superior àquilo que em 2013 teve no país. Bom, então, esse é o ponto fundamental. Para quem tem interesse, não vou obrigar, é apenas uma troca de ideia. O José Saramago, ele escreveu um livro. O José Saramago é um escritor português já falecido, faleceu em 2010, se não me engano. Ele ganhou o prêmio Nobel de Literatura. Ele escreveu, por exemplo, um ensaio sobre a cegueira. O ensaio sobre a cegueira tem um filme adaptado pelo cineasta Fernando Meirelles, que é um brasileiro. E o ensaio sobre a cegueira ele vai ser uma história da qual é ficção, vai narrar uma epidemia de pessoas cegas. E estudando a literatura do José Saramago, as entrevistas, as palestras dele, ele vai dizer que ali é uma metáfora. As pessoas estavam cegas da razão. Cegas o quê? Do ideal do iluminismo. O iluminismo tem o ideal da racionalidade. nosso pitão no entendimento do José Saramago ao publicar ensaio sobre a cegueira é de que a humanidade não estava usando adequadamente aquilo que é sua essência. Somos seres racionais. Um outro livro que aí eu vou concluindo a minha fala é o ensaio sobre a lucidez. Está aqui o título do José Saramago. Quem tiver curiosidade, quem gostar de literatura, vale a pena. nesse texto aqui, nesse livro, nesse romance, eu li uns oito anos atrás. E lembro até hoje, me impactou. Esse livro, meus caros, vai falar o seguinte, é os mesmos personagens do ensaio sobre a cegueira, mas você não precisa ler esse ensaio sobre a cegueira para entender, porque são histórias distintas, nem todos ali aparecem, é um ou dois personagens que se repete. Então, no ensaio sobre a lucidez, lembra a palavra lucidez, que é o ideal do iluminismo, o ideal da razão. No ensaio sobre a lucidez, existe uma eleição que tem partidos de centro, partidos de esquerda, partidos de direita competindo para eleger um presidente. E as pessoas, eu não vou dar muito spoiler, não, as pessoas não votam em nenhum deles, não votam nem de direita, nem do centro, nem de esquerda. As pessoas saem nas ruas manifestando de branco. As pessoas saem na rua sem falar palavras de ordem, sem partidos, sem líderes. Aí começa toda a confusão do livro. Vale a pena ler, vale a pena você, quem tiver curiosidade, e me parece, apesar de ser um romance, é literatura, é ficção, mas vai nos entender como muitos de nós estamos descontentes ou muito desconfiados das promessas de líderes que vai se tornar, digamos, salvadores da pátria. Então, José Saramago, ele escreve essa obra nos anos 90 e é de grande primor. Ganhou o prêmio de Nobel de Literatura. Essa é a aula de hoje, meus caros. Vale a pena a leitura. Sugiro mais ler esse livro se você tiver um tempo. Aí depois você vai ler os livros de filosofia, caso você leia. É isso. Se tiver alguma dúvida, estou à disposição. de novo. Tchau. 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 Tchau.